Bom dia, hoje 2 de julho de 2020. Nós estamos aqui no Matadouro, no povoado Cajueiro, onde o ex-vereador Neco fez a retirada do curral. Aqui tirou toda a madeira que compunha o curral do Matadouro. O Matadouro não estava em funcionamento, mas é um patrimônio público. E o ex-vereador Neco fez a retirada de toda a madeira do que compõe o curral, tá? Isso para uso próprio. Isso o Matadouro não está funcionando, não funcionando, abandonado, mas é terreno e patrimônio do município de Anajatuba. Aqui foi feita a retirada, quebrados alicerces, retirada de toda a madeira que compunha o curral do Matadouro Municipal.